E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo para vocês mais um vídeo para o canal, um vídeo muito especial, porque recebemos Monster Hunter Rise de forma antecipada. Eu posso mostrar algumas coisas aqui do início para vocês, respeitando o limite máximo de 20 minutos. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho do local onde a gente vai passar os nossos próximos anos jogando Monster Hunter Rise. Estamos aqui na Vila Camura, ok? Antes de mostrar, lembra vocês de se inscreverem e seguirem o nosso canal na roxinha. Segue lá, LepsTV, vai ter muita live, muita live mesmo, inclusive logo mais tarde. Pode colar lá que vai ter live, beleza? E as redes sociais do canal também aí na descrição. Dito isso, então, vamos lá, meus amigos. Estamos aqui na porta do Vila Rio Camura, ok? Então, vocês já veem que a ambientação do jogo é toda mais puxada mesmo para o japonês. Então, aqui logo na entradinha, temos uma comerciante que é a guarda-chuvista Hinami. A gente vai ver muito essa questão de guarda-chuva, né? Até porque é mais Japão mesmo. Aqui um pouquinho do visual que a gente tem ali ao fundo. Então, é um visual de montanhas. Ali tem o porto do vilarejo também, onde ficam alguns barcos pesqueiros. Essa ponte de entrada aqui, né? Logo abaixo, aqui da vila, já passa... Acredito, é um rio, né? Não sei se... Não, aqui deve ser o oceano ou é um rio? Provavelmente aqui é o oceano, né? Ou é um rio que deságua no oceano. Não sei precisamente dizer para vocês. E a gente tem a entradinha aqui da vila. Algumas casas, alguns comerciantes, o pessoal trabalhando aí. Então, vamos ver, mexer muito com o arroz, né? Aqui tem o arroz sensei, arroz japonês, né? Muito utilizado, inclusive, nos sushis da vida. Temos aqui o mestre de cânions, Yukai. Ele vai mexer muito com a parte de cachorro. Para te dar alguns presentinhos aí relacionados ao cachorro. Aqui a gente tem um popo. Tem aquele comerciante, o Kajero. Não vou conversar muito com eles, tá? A Rinoa, que é a recrutadora que vai cuidar das missões. O Kajero, ele é um mercante inicial. Então, você vai comprar muitas das coisas por aqui, tá? Aqui a entradinha da vila. Onde fica o Fujim, o ancião da vila. Ah, aqui o Camucho, que é a nossa coruja. A coruja vai nos auxiliar muito nas caçadas, né? Porque ela que faz aquela... Dá aquela olhadinha inicial no mapa para saber onde os monstros estão. Faz o rastreamento, né? Da quest. Aí, inicialmente, quando a gente não conhece os monstros, eles desaparecem como interrogação no mapa, né? Um popo aqui, como é de costume. Lá no Iceborne tinha uma carrocinha com popo também, né? Eles utilizando para trabalhar e tal. Aqui a do Kajero fica parada, estacionada aqui no vilarejo. E tem um fogo misterioso rolando ali dentro, né? Que eu acho que aqui é a forja do... É a forja, né? Onde são forjadas as armas que a gente faz. Vamos ver se dá para ver de relance ali, ó. Tá vendo? Tem gente trabalhando lá. Então é onde todo o metal, tudo que... Todas as armas que a gente vai fazer durante as nossas caçadas é feita, né? Aqui tem uma lateral. Ali tem uma chaminé gigante. Ah, e detalhe que dá para usar, né? O cabinceto aqui na vila também, né? Para se deslocar e tudo mais. Aqui, ó. Ali fica a parte da fundição, né? Das armas. E aqui o ferreiro, tá? O Amon, um ferreiro. O seu auxiliar gato, que é o amigo ferreiro Kizaki. E tem aqui o Mihaba, que é o aprendiz do ferreiro, né? Que ainda está acendendo aí. E aqui para a nossa esquerda, temos um comerciante que é o Akana. Aqui, Tandeira. Ela tem alguns vegetais e algumas coisas dela aí. Aqui, ó. A pesca. Legal, né? Olha o tamanho desse peixe. Que está aqui, né? E alguns peixes amarrados aqui também. Aqui é o Sei Haku. Aqui tem uma cabaninha. Com fogo. Não sei se esse peixe está sendo assado ou se é apenas decorativo. Acho que é decorativo, né? Tem uma panela logo abaixo aqui do fogo. Com o fogo aceso. E legal, né? Tipo no... Do Monster Hunter Generations Ultimate, ó. Aparece os balõezinhos vermelhos quando o personagem importante quer falar com você. Se eu não me engano, ó. Se a gente apertar aqui o Select, tá vendo? Você já pode ver os balõezinhos. Isso já ajuda aí também na sua localização inicial. Similar, né? Ao Generations Ultimate aí. Aparecer os balõezinhos. Aqui tem o nosso quarto. Nosso quarto ainda está bem no início. Vai ser possível personalizá-lo, né? Tem o quadro de amigos. Isso aqui depois eu vou detalhar separadamente cada coisa, tá? Tem aqui um local que é tipo dormitório mesmo. Como é uma casa mais japonesa, né? Acho que, tipo, eles dormem... Parece um tapete, né? Eu não sei se dorme nessa madeira aqui. Acho que não, né? Acho que é nesse tapetinho aqui, ó. Aí tem um quadro aqui também. Do Informante... Fukashiji. Que é um gatinho que fica escondido aí. E aí vai dar pra gente colocar quadros, né? Colocar algumas coisinhas legais. Que a gente vai liberar à medida que for progredindo na história. Vai ganhando vários itens decorativos para o nosso cantinho de caçador aqui. Que é o nosso quarto, tá? Dá pra mudar músicas. Dá pra fazer algumas coisas legais. É só conversar com o zelador aqui. Ok? Mas hoje o foco é mais mostrar mesmo pra vocês como é que... Como é que é a parte visual, né? De localização aqui da vila. Olha que coisa mais linda. Aquilo ali. Lembrando que a gente tem essa opção de câmera aqui, tá? Então a gente pode bater uma foto, ó. Ó, tem zoom. Olha que coisa mais linda. Aquelas cataratas que ficam ao fundo da Vila Camura. E logo aqui ao lado também, né? Uma queda de água. Lindona. E tem essa parte aqui também. Eu esqueci o nome. Dessa estrutura mecânica aí, né? Que já vai girando. E não sei se produz energia ou se ajuda em alguma coisa na parte da vila, né? Aliás, vamos aqui primeiro. Acho que aqui tem uma parte visual muito linda também. Aqui é a parte dos amigos. É bem legal. Ó, tem uma parte ali de cima, tá vendo? Que é mais... Tipo, nas árvores. As árvores se interligando com as outras. Tem essa parte central aqui, onde os cachorros e gatos treinam. Ali dá pra ver mais algumas cataratas, né? A água ali de fundo. A região de Camura aqui. Ao redor é só montanhas, né? É muito lindo. Aqui um barquinho pesqueiro, bem típico, né? Dessas vilas de caçadores e de pessoas que sobrevivem com a subsistência natural, né? Muito legal esse barquinho. Já tampa do sol também. O símbolo de Camura, que tá bem na palha dele, né? Aquele símbolo que fica na capa do Rise. E aquele visual maravilhoso ali de fundo também, né? Reparem que tem algumas coisas ali, ó. Não sei o que é aquilo, mas é como se fosse alguma coisa selando uma entrada, né? Será que depois a gente vai lá na história? Saberemos no futuro, quem sabe. Ou talvez ali seja algum local já do mapa, né? Não sei. Muito lindo, né, meus amigos? Muito lindo. Aí aqui tem o Navia da Rondine, né? Comerciante de itens raros. Bacana, né? Agora vamos ali na área de encontro pra vocês darem um confere. Aqui tem a cantina. Tem a Komitsu, a gulosa. Vende algumas gulosinas dela aí. Aqui a cantina, onde você vai vir antes das quests. Aqui a Yomoji, que é a chefe de cozinha. Que vai fazer pra nós as refeições aqui de Kamura. Pra preparação das caçadas. Tem o pessoal sentado aqui ao lado, já se deliciando aí. Um forninho aqui, uns gatos ali. Preparando alguns ingredientes. Vamos dar uma olhada aqui na parte visual daqui. Olha que coisa linda. Ali é a ponte lá do início, né? Onde a gente olhou e viu o porto aqui. Aqui tem um pescador, mais alguns barcos pesqueiros. Bem legal, né? Tem uma casinha aqui. E um visual ali, que a gente já tinha visto lá de cima, né? Que é as montanhas. E uma saidinha aí, né? Os Monster Hunters normalmente são... Sempre tem uma saidinha costeira, assim, né? Uns barquinhos. Um negócio que te faz sentir como se você estivesse num vilarejo que realmente vive de subsistência, vive de caça, vive de produção própria, né? Bem legal. E aqui, ó. É a área de encontro. Onde você vai fazer as quests. Tem quests lá fora, né? Tem as quests aqui do balcão de missões da área de encontro. São dois avanços diferentes, tá? O modo história principal é lá fora. Aqui dentro, você vai focar mais nas missões mais avançadas, mais difíceis, ok? Porém, você pode jogar tanto solo como multiplayer. Lá, as missões lá de fora são só solo. Pra você fazer o modo história. Aqui de dentro, você pode fazer tanto solo como multiplayer. Vai ter a balanceamento de dificuldade pra ambos, né? Muito provavelmente aqui, durante os períodos de virada de primavera, de estação, né? Essa área de encontro aqui vai ficar completamente personalizada, de acordo com a estação, né? Festividades. A Capcom deve ir mudando o design de tudo isso aqui. Vai ficar aquela coisa linda que a gente já viu também no Iceborne, né? À medida que os eventos vão chegando, a gente vai vendo a personalização do vilarejo. Principalmente aqui da área de encontro, que fica toda personalizada, né? Então, aqui a gente tem na área de encontro um ferreiro próprio também. Temos aqui o zelador também, que estava lá no nosso quarto. Tem várias coisas pra facilitar já o acesso direto aqui na área de encontro. Tem o quadro de amigo também. Tem aqui o baú, onde a gente vai mexer na parte de itens. Tem aqui a parte do refeitório, né? Tem aqui o balcão de missões da arena. Aqui a gente vai fazer as missões de arena, ganhar as moedas de arena e etc. E o visual aqui, um pouquinho dessa área, que é muito lindo também, né? Olha que coisa mais linda. A gente consegue ver ali de fundo as cataratas, mais um pouquinho de água, né? O vilarejo fica numa região privilegiada, né? Aqui tem uma caçadora avançada. E acho que é isso, né? Basicamente, é isso, meus amigos. Um pouquinho do vilarejo Kamura, da Vila Kamura, pra vocês. Aquele Tetsukabra aqui, né? Misterioso. Onde o mestre da guilda fica montado, que está todo mundo querendo saber, né? E esse Tetsukabra aí? Será que vai ter o Tetsukabra? Não vou falar mais sobre isso, tá, meus amigos? Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se puderem avaliar, deixar um likezinho aí. O intuito é mais esse mesmo. Mostrar um pouquinho desse local que a gente vai passar os próximos anos aí, jogando essa aventura maravilhosa. E é isso. Deixa um comentário aí, também. Se você está ansioso, aguardando aí por esse jogo. O que você achou do vídeo. E se você é novo por aqui, fica com o convite pra se inscrever. Não esquece de seguir lá na roxinha também. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho